E esse é o quadro, você carregou o plantão? Boa noite. Boa noite. Carlos Andrade Pereira vence a mega-sena acumulada sozinho e sofre assalto imediato, perdendo tudo, porque divulgamos o seu nome. E Marcelinho Goiano faz gol de bicicleta e cai nas graças da torcida e também de nariz no chão, desmaiando com uma grave lesão nasal. Desabamento gravíssimo causa buraco em caverna e liberta o ator Thierry Figueira, desaparecido desde a novela Viagem. Romero Brito expõe seus quadros em praça parisiense e os franceses abandonam a cidade para sempre. Cientista americano descobre a cura da hérnia e na saída do laboratório é atropelado adquirindo hérnia incurável. E agora vamos ver notícias que Fátima Bernardes nunca daria. No programa Bem-Estar, a apresentadora rebola até o chão e depois usa cocôs coloridos para explicar a digestão, causando um imenso mal-estar. Faustão muda de camisa novamente. 20 TVs em HD sofrem colapso por não suportar tantas cores. E hoje o Jornal Nacional vai ser apresentado pela Rede Record. Ex-jogador e comentarista estreia programa de culinária Vem Aí, é de casa grande. E o derretimento das calotas polares dificulta a volta da migração dos ursos que só querem ir por lá. Eleições 2030. O candidato Fiuk é o novo presidente do Brasil vencendo sua adversária Larissa Manoela no segundo turno. Foi votada agora no Congresso a nova língua portuguesa baseada na língua do P. Pem, patra, pem, pivi, pogô, para, par, par, piti, pede, pogô, papá. Boa noite. Você sabe que essa história de ler, normalmente a gente tem tempo de trabalhar no texto, mas quando chega uma coisa de última hora, tem algumas palavras que são terríveis para estar em um texto como esse. Por exemplo, explosão. Pode ser uma explosão mata três pessoas, pode ser uma explosão de alegria toma conta das ruas. Uma explosão de feridos. Leandro, começa assim e termina assim. Você já passou aquele negócio que a Lilian bit de fígado, aquela... Nunca tive crise de riso. Meu maior temor era ter soluço, porque eu quando rio muito, tenho soluço, costumo ter soluço. É que no Jornal Nacional não tinha tanta chance de ficar rindo tanto. Agora tem isso que você falou sobre o TP que chega na hora e que você não sabe exatamente como lidar com ele. A gente vai colocar agora um TP para você ler em primeira mão e você vai ter que lidar com esses imprevistos. Estou meio destreinada, hein, gente, com teleprompter, hein. Olá, boa noite. Pode ser um pouquinho mais rápido? Porque eu só leio rápido. Vamos de novo. Ele vai na velocidade dele. Ele vai na velocidade dele. Ah, é na velocidade dele? Que isso, cara. Nunca fez isso no encontro. Tá escrito que eu fui, pô. Ah, deixa na velocidade dele. Que isso, cara. Olá, boa noite. No programa de hoje falaremos sobre a invasão dos golfinhos tarados da Amazônia aos parques aquáticos de Fernando de Noronha, organizando belos surubões úmidos que, como Dorival Caymmi dizia naquela bela canção, o peito do pé do Pedro é preto num ninho de mafagafos a sete mafagafinhos que deram três pratos para três tigres tristes. O Ministério divulgou nota 10, nota 10, prestação primeira de mangueira, nove e meio para o ambiente. Por isso, por um triz, vamos frisar aqui no primeiro-ministro britânico que disse, com essa micose ardei. Ai, papai, demais. Numa reunião, quem está maluco? Vai jogar cadeia? Outro babaca. Novamente, grande prêmio Brasil de Fórmula 1, 2, 3, pin, 5, 6, 7, pin, pin da manhã gaba, pintópolis, Rolândia. Nomes escrotos, Brasil, parabéns a todos envolvidos em André Marques e Eterno Mocotó. Essa foi uma reportagem de Maurício Cuduro, participação especial de Sérgio Chapadinho, comentários de Zelda Merda e Charges do Pau no Cazulo. Semana que vem com mais um programa do jogo que acabou. Vem aí, Pedro Bial, com a previsão do tempo. Boa noite, fim do quadro. Maravilhosa! Maravilhosa!